Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, vídeo novo aqui para o nosso canal, Diego Príncipe do Açaí E hoje pessoal, eu estou bem longe de casa Esse açaizal aqui não é no meu sítio, não é no sítio de Santa Clara Hoje eu estou aqui no estado do Maranhão, cidade de Santa Inês Povoado de São João dos Crentes, pessoal E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês Como a cultura do açaí tem crescido muito aí no nosso país Não apenas no Pará Hoje eu estou aqui no estado, que é o terceiro maior Produtor de açaí do Brasil, estado do Maranhão E aí eu quero mostrar para vocês como é que funciona aqui É muito parecido também com o modo de trabalhar lá do Pará Aqui está passando uma pequena nascente, dentro do açaizal Como eu mostro sempre para vocês lá no açaizal O açaí gosta de lugares alagados Então aqui tem uma parte que o rapaz fez o plantio E ali atrás tem o nativo, tá pessoal? E ele deixa as palhas aqui, ó Da mesma maneira que eu deixo lá no meu açaizal Que é para poder se decompor com o tempo e formar o alimento para a planta, tá pessoal? Então vamos conversar aqui Eu quero aproveitar e mandar um abraço aí para todos que estão acompanhando o nosso canal Aproveita e já se inscreve no nosso canal para poder apoiar o nosso trabalho Quero mandar um abraço aí para o meu pai E aí o rapaz vai explicar um pouquinho para a gente aí, não é não? E aí meus amigos, é um prazer muito grande estar participando aqui desse vídeo, né? Feito pelo meu amigo Que a gente é amigo há muito tempo, há muitos anos, né? É um prazer muito grande estar aqui, trazê-lo até aqui Para mostrar para vocês Que aqui esse açaizal é de um grande amigo meu E aqui nesse povoado aqui São João dos Crentes Aqui é uma cultura muito grande do açaí e do popoassu, né? Eles plantam o popoassu também dentro do açaizal Eles fazem duas colhetas, né? É o consórcio, né? É o consórcio, né? E aí vocês estão vendo aqui desse lado aqui É o açaí nativo E esse lado aqui é o açaí cultivado Aqui já é plantio É plantio E aqui é a grotinha escorrendo aí dentro Como eu sempre mostro nos meus vídeos, né? Que o açaí gosta do lugar alagado Isso, gosta de muita água, né? E ali é o rapaz que é o... E tem mais outro riacho ali, rapaz, que é o riacho maior Vai para baixo? É, vamos olhar ele Vamos lá Vamos lá Fica longe daqui para lá? Não, bem aí, está aberto ali E aqui, galera, é o rapaz que é o dono aqui da propriedade O dono do açaizal Esse é o Armando, que é o... É o dono aqui da propriedade O rapaz que cultiva aqui o açaí Olha o pessoal aqui já nascendo, ó Novinho Tá aí, galera Vocês conseguem observar aí pelas palmeiras Pelas torceiras Esse aqui é um açaizal nativo Está muito parecido com o plantio Que a gente... A mesma maneira que a gente trabalha lá no Pará Aqui está no Maranhão, né? É Quer descer lá para a gente olhar lá? Será que dá para ir lá? Então, já Vamos lá Vamos botar a palha lá A água passa lá Que quantidade da quadracia E lá eu jogo lá naquela caixa d'água Essa tubulação aqui trouxe para irrigação, né? É Para aquela caixa enrigar o pequeno Ah, o do início lá, né? É porque eu não mostrei lá, galera Mas bem no início Porque a caminhada Era um pouco longa E o vídeo ia ficar longo também Aí eu não gravei Mas no início lá ele tem um plantio pequeno ainda Aquele teu plantio lá está com o quê? Com uns dois anos já? Vai fazer agora Vai fazer dois anos, né? Olha lá Ela também recebeu muita palmeira Olha pessoal, lá Aqui ainda estão cometendo um pequeno erro aqui Talvez é porque ele está começando agora, pessoal Mas vocês observam que lá no meu plantio eu retiro esse excesso de palmeiras aí Observe que algumas palmeiras aí não tem nenhum caixa É porque são muitas aí Aí elas estão atrapalhando o desenvolvimento uma da outra Aí não produz nenhuma e nem outra Isso aí Olha também naquela palmeira aqui Olha essa palmeira aqui morreu, pessoal Olha o tamanho Então uma palmeira dessa aí ela já tinha que ser eliminada Aqui várias palmeiras tem que ser eliminadas O produtor acaba perdendo Pessoal, já é 5 horas da tarde O dia está acabando Por isso que está um pouquinho escuro já Mas esse açaizal ele é bem grande Só está faltando fazer um manejo bem Bem bacana O rapaz é porque ele não Não quis acompanhar a gente aqui Que eu ia pedir para ele falar um pouquinho mais sobre o açaizal dele Mas dá para mostrar bacana aqui Vai dar para vocês entenderem Olha pessoal Tem uma reservazinha lá Tem uma reservazinha Pode observar que é um açaizal meio nativo E aqui a água Olha aí pessoal Daqui ele puxa a água para poder fazer a irrigação da parte que está no alto lá Do açaí Olha a água escorrendo lá Bem bacana É o açaí aqui no Maranhão Açaizal no Maranhão Aqui galera O pessoal A maioria das pessoas conhece como Jussara Mas é o mesmo açaí do Pará A Jussara Na verdade a Jussara mesmo É uma outra palmeira Açaí é açaí Jussara é outra palmeira Só que aqui no Maranhão O açaí Que é o mesmo açaí do Pará Eles conhecem como Jussara Mas é só o nome pessoal Só que na verdade a Jussara é uma outra palmeira Vamos voltar para lá Renan Está escuro já né Finalizar o vídeo aqui galera Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Só para mostrar para vocês aqui Um pouquinho da cultura do Maranhão Terra boa Estado bom Estou passando esses dias aqui agora Por isso que eu também Dei uma pausa aí nos vídeos no canal Porque estava sem conteúdo Mas aí meu amigo Renan Me trouxe aqui Para poder a gente Não deixar aí De falar sobre o açaí Tá pessoal E também para mostrar para vocês Como é que funciona aqui Nos outros estados E eu quero mandar um abraço A vocês aí Todos que acompanham o canal Principalmente Muitas pessoas que acompanham a gente Aqui do estado do Maranhão E hoje eu estou aqui Podendo gravar um vídeo No estado do Maranhão Para mostrar para vocês Quero mandar um abraço Para o meu amigo Pai do Lázaro Viu amigão Bom dia Eu quero passar um dia com você aí rapaz Para nós subir nos pés de açaí Viu Quero matar essa saudade Um abraço Fique com Deus Valeu galera Até o próximo vídeo Não esqueça de se inscrever no canal E deixar o like Para poder apoiar o nosso trabalho E se inscrever no canal E se inscrever no canal